Oi, gente linda. Adivinha onde eu tô? Na faculdade de Direito. Em breve, eu vou ser advogada com mais seguidores do Brasil. A Giga, meu Deus, eu amo. Ela é, tipo, muito influência. E, claro, vou mostrar tudo o que rola aqui pra vocês. As festas, os crushes, as tretas. Você acha que pode tudo, né, Playboy? E falar em treta, tem uma tal de Jennifer aqui que problematiza tudo. Ai, que anço. Desculpa. Você fez de propósito. Claro que não, garota. Tá maluco? Sou som, sou nojento. Da outra vez foi sem querer, mas dessa vez não. Por que você fez isso? Me ajuda, Fred. Tira essa minha cara. Dia 16 vai começar sua nova novela das sete. Quem acredita, vai na fé.